Temos que nos atentar a algo que está distante, mas está cada vez mais perto. Negócios sendo realizados em criptomoedas. Países da América Central, algumas cidades nos Estados Unidos, já realizam negócios apenas em criptomoedas. O mercado imobiliário, em algumas localidades do mundo, está sendo avaliado por criptomoedas. Então, tem gente vendendo e comprando imóvel, utilizando criptomoedas. O Brasil vai acontecer isso. Tenho conversado com algumas empresas que criam exchanges diversas. Eles estão dizendo que o setor imobiliário vai ser impactado fortemente com isso. Porque não é a cripto. É como a gente reduz o tempo entre o imóvel e a aquisição desse imóvel. Essa jornada a gente vai ter que reduzir. E nós tivemos algumas experiências no Brasil, por exemplo, que mostram que o blockchain funciona. E o blockchain não é algo que é seu, que é meu. É de todo mundo. E ele vai transformar a intermediação. Ele vai conseguir deixar a intermediação mais rápida. Porque a validação de dados vai ser feita cada vez mais rápido. E vai ter mais pessoas validando os mesmos dados. E dizendo, pô, fantástico. Vende para o Gustavo que ele tem condições de pagar. Ele tem crédito. E ele pode captar o financiamento. Ou os documentos estão corretos dentro do cartório. O cartório já libera isso. Então, o blockchain. Em 2019, ele era, digamos, uma purpurina. De 2021 para frente, ele passa a ser algo factivo. E aí, a gente começa a entrar no jogo das loucuras da chamada Web 3.0. A gente vai para o metaverso, que é o ambiente paralelo do que a gente vive hoje. E lá, a gente vai comprar os nossos NFTs. A gente vai comprar os nossos pedaços de terra. Em qualquer lugar do mundo. Pagando com moedas digitais. E sendo donos de coisas que existem no mundo real. Que existem proprietários no mundo real. Mas eu vou transacionar isso tudo no mundo digital. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, finalzinho do ano passado. Eu comprei, junto de outros dois colegas. Pedaços do Pia de São Francisco. 6 centavos de dólar. Transacionado via Bitcoin. Na pressa, na ânsia de a gente fazer um case. E a coisa acontecer. Vendemos por 1 dólar. Ganhamos um baita dinheiro naquele pedacinho ali. As pessoas que compraram de nós, por 1 dólar. Já estão fazendo negócios com um pedaço de terra do Pia de São Francisco. A 20 mil dólares. Então, perceba o seguinte. Você que é corretor de imóvel. Vai ter que ser corretor de imóvel. Vai ter que ser corretor de ativos reais no mundo digital. E vai ter que ser corretor de ativo digital. Porque vai ter gente comprando. Vai ter gente olhando para o metaverso. Para esse mundo paralelo. E vai ter gente ali querendo consumir ativos reais no mundo digital. E tem muitos outros casos acontecendo aí. E posso trazer para vocês. Recentemente, um pedaço de terra em Nova York. Um apartamento em Nova York. Foi vendido no mundo digital por 2,4 milhões de dólares. No mundo digital. Quadros. Esculturas. Tudo isso já é ativo físico no mundo digital. Sendo vendido por milhões de reais. E aí você tem a possibilidade de ter diversos donos. De uma única unidade. A tokenização traz aí uma grande vantagem para quem trabalha com a locação. A tokenização, ela mostra que eu posso dar liquidez. Posso dar rentabilidade cada vez maior para o proprietário do imóvel. Orientando esse cara a pensar o ativo digital. E por aí vai. Então, se a gente pode fechar essa conversa aqui. Olhando para o que vai ser tendência de futuro. E posicionar o corretor de imóvel que está ouvindo a gente aqui. É o seguinte, cara. A transformação digital trouxe para você diversos ensinamentos. E você precisa ser o cara que lê os dados e entende os dados. E com a leitura dos dados. Você sabe qual a tomada de decisão mais correta a ser feita. Para vender um imóvel. Captar um imóvel. Abrir a porta para alguém que quer alocar um imóvel. Dar segurança para o proprietário do imóvel. Dar segurança para o seu cliente. E ter segurança para você. Então, você vai ter que comer dados no café da manhã e almoço e jantar. E fique atento. Logo, logo, vão aparecer os corretores de ativos digitais. E aí, a tua competição. Se hoje aqui. Vamos falar competição entre aspas. Se a tua maneira de trabalhar hoje é contra um outro corretor. Daqui a pouco, você vai ter o corretor do ativo digital. E você vai ter que competir com ele também. Porque ele vai estar fazendo a mesma coisa que você. Só que em um mundo paralelo. Parece uma coisa de ficção científica. Mas é algo que é real. Está acontecendo. Tem muita gente ganhando dinheiro com os ativos digitais. E isso daqui para frente. Os construtores e incorporadores. Vão começar a pensar seus projetos. Mirando também parte deles no metaverso. Na Terra Paralela. Dizendo o seguinte. Cara, parte do meu VGV eu entrego para cá. Sei lá. 90% do meu VGV vai para o quebra-pau no mundo real. 10% vai para o mundo ativo aqui. E vai fazer mais dinheiro no ativo do que ele faz no real.